Então, salve galera do meu canal, belezinha? Estamos começando aqui mais um vídeo É galerinha, tô meio chateado aqui, tô meio triste É... Vocês devem estar estranhando né, que depois de um vídeo da ida não teve vídeo do evento No caso agora, tamo voltando já né Já não Já é, já na verdade né, já 4 horas e 7 minutos agora A gente tem acabado de chegar lá, eram as 3 horas, aí passou 1 hora lá na frente Aqui, Pango, Açu, Açu, Natal, Guamaré, pega aí E vamos aos fatos Então, primeiramente, na S&D Novo chegou aqui por cá, já se inscreve aí no canal pra não perder os próximos vídeos É... Deixa o like pra fortalecer a família sempre Segue no meu Instagram que é o arroba alissanderlinehdmotovlog Cês tão ligado Cês tão ligado Também segue o nosso FC né, administrado pelo parcerio Igor Carlos que é o FC Underline HD Motovlog Tendo dito isso, vamos lá Tendo dito isso, vamos lá Aos fatos É... Pra quem não sabe É... Principalmente pelo meu canal, porque até agora só fui a um Que foi justamente aqui em Alto Rodrigues Evento fechado né Que eu fui pra aquele lado da Praça do Pax Mas era um evento aberto e tal, beneficente E... Pra quem não sabe, esses eventos funcionam da seguinte forma O organizador dele entra em contato com a gente É... Convida E rola uma troca de favores Como assim HD? Uma troca de favores Meu canal Fornece a divulgação Do evento em forma de vídeo Em troca disso A gente não paga a entrada E em algumas situações a gente ganha uma ajuda de custo pra o combustível né É... O parceiro Jailson já agradecendo aí Jailson pelo convite Fortalecer sempre né No... Todos os eventos aí Sempre tá chamando Eu que não posso vir por causa do trabalho E hoje Graças a Deus tava de folga Consegui vir E infelizmente O evento hoje funcionou de uma forma diferente É... Hoje ia ter banda grafite Vai ter banda grafite né No caso Que não teve ainda Vai ter banda grafite E... Até as 14 horas O parceiro Jailson Mas a esposa dele Tava na... Aí que eu tô fazendo gás O parceiro Jailson O parceiro Jailson e a esposa dele Tavam na portaria Aguardando os convidados Pra colocar pra dentro Das 14 horas em que o pessoal da banda grafite chegou e tomou conta da portaria Porque... Porque... Esse evento funcionou o seguinte Banda grafite Fica com os lucros da portaria E o organizador do evento O parceiro Jailson Fica com o parceiro Jailson Fica com o lucro do bar Pra quem não sabe Lá dentro ia ter um bar Ia vender bebidas Refrigerante Água e lanches E todo o lucro do bar Ficaria com o parceiro Jailson Beleza Como a gente chegou agora 3 horas da tarde E era a portaria do grafite Que já tava lá A segurança do grafite Que tava na portaria Infelizmente Não podemos entrar A gente ia ter que comprar pra entrar Sim HD Porque você não comprou e entrou Então galera Vim com o meu cunhado É... A distância Deixa eu ver aqui Acabei de sair de um evento 132 quilômetros Só que eu zerei o odômetro Depois que eu saí de casa Quando eu passei no posto Então a viagenzinha Quase 300 quilômetros Pra você fazer Ir de volta É... Eu tô com o meu cunhado Aqui na garupa Da outra vez Eu trouxe ele também E assim Deixa eu estar piscando aqui ainda Tá Quando a gente veio da outra vez A gente saiu daqui muito tarde Pegou BR à noite E assim Eu sofri muito galera Porque Eu peguei uma Uns besouros Os besouros Estouraram tudo Na viseira do capacete Não tinha com o que limpar Eu tive que ir a viagem Todinha com a viseira aberta De noite Meus olhos ficavam do vento Ardia Que só a bexiga E assim Não foi uma experiência Das melhores E o combinado Era eu chegar cedo Aí Três horas Entrar Fazer o vídeo Lá dentro E eu não ia ficar Pra curtir a banda grafite Cinco horas Cinco e meio Eu ia sair daí Uma hora e meia de viagem Sete horas Eu tava em casa Só que já escurecia Já eu na estrada Não saia daí Já de noite O ingresso Tava custando Quarenta Vinte reais Ia ser quarenta reais Nós dois Então Já era Quatro horas da tarde A gente lá no impasse Entra não entra Entra não entra Vai ter que pagar Não vai Deu quatro horas da tarde Eu disse Cara Pagar quarenta reais Pra entrar Fazer um vídeo E sair Eu acho que Sai caro Infelizmente Isso é muito caro E eu não tô podendo Tá gastando Esse dinheiro todo Não Então Peço desculpa Aí a galera Que tava aguardando O vídeo do evento Peço desculpa A galera Que esperou Lá no evento Também A presença De HD MotoVlog Como muitos Viram aí Nas redes sociais Passei muito tempo Divulgando Pra gente Confirmada Pra gente Confirmada Mas é isso Felizmente Imprevistos Acontecem E se não for É porque Deus não quis Vamos voltar Pra casa Agora Pedir a Deus Que Deus Abençoe Nossa viagem Nosso caminho Aí seja Sossegado De paz E olhando Pelo lado bom Estamos voltando De dia Né Estamos voltando De dia Não vamos pegar A noite Quatro horas Já tá Vamos chegar lá Mais ou menos Esqueci de novo Os quebra-mola Daqui Não tem placa Não Tem placa Não Os quebra-mola Quando o cara Vê em cima Então é isso Então é isso galera Mais uma vez Mais uma vez Pedindo desculpa A todos E passei Minuto uma hora Lá dentro E sair Espero que todo mundo Entenda Se alguém tiver Alguma crítica A fazer Eu pergunto Você pagaria Quarenta Quarenta reais Quarenta reais Para entrar no evento Passar Quarenta minutos Na hora da viagem De volta Fiz esse vídeo Aqui só para esclarecer O motivo De não ter vídeo Do evento E é nós Cachoro Tamo junto Valeu Falou E Fui Fui Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma